Agora eu quero falar um pouquinho pra você sobre moda pet. Você conhece uma estilista de pet que também é estilista de humano? Se você não conhece, eu tive o prazer de apresentar o trabalho dessa pessoa maravilhosa, que é a Esmeralda, tá bom? Da Mabelle. E ela tem um serviço fenomenal porque ela é estilista de humano e também de pet. E agora você vai conferir esse trabalho maravilhoso que ela realiza no nosso estado com muito amor e carinho. Confere aí! Vamos falar sobre moda pet com a Esmeralda. Ela vai falar um pouquinho sobre esse período de Copa do Mundo, como que está a demanda, a procura e as inovações que a gente tem no mercado que embelezam o seu pequenino. Tudo bem? Tudo bem. Esmeralda, fala pra gente como que está a procura, as inovações que você tem. Copa do Mundo, a procura é muito grande, os pets quer estar em clima. Agora conta pra gente como que está a demanda. A demanda está bastante grande, está sendo muito bem procurado os modelinhos que a gente lançou da nossa coleção Pet Torcedor. Na verdade, desde o início de agosto, a gente já está tendo uma procura já bastante considerável, né? Porque a gente atende lojista e atendemos também sob medida. E aí a gente está já com esse ritmo de Copa, né? De produção de Copa, já desde o início de agosto, mas está mais acirrada essa quinzena agora, né? Que antecedeu, está antecedendo o início mesmo da Copa. E eu acredito que vai continuar. Até o dia 18 o pessoal vai estar procurando. E a gente está com um estoque bom de roupinhas já prontas na nossa loja móvel. E aqui no ateliê a gente continua recebendo pedidos de sob medida. Tal mãe tal pet, tal família tal pet, ou só para o pet também. A gente faz a roupinha do pet, com as referências da roupinha do pet, a gente faz a da família. Então, os detalhes que tem na roupinha do pet, a gente já faz a produção também da família. Ou do filho, ou do pai da mãe do filho, ou só tal irmão tal pet. Então a gente trabalha assim, a gente também confecciona a roupa para o humano. Mas quando é o pedido tal mãe tal pet, tal família tal pet, aí a gente faz esse serviço também. Eu sempre digo que os pets podem vestir de tudo, mas o material tem que ser especial. Você não pode colocar um material pesado, num clima como o nosso, num cachorrinho. Que seja com pelo duplo, ou com a pelagem normal, ou sem pelo, né? Pelagem curta. Eles sentem calor da mesma forma. Então a gente trabalha muito assim, a gente se preocupa muito com esse detalhe do conforto. E na pandemia, a gente pode trabalhar isso com mais calma, com mais carinho, e oferecer esse serviço para eles. Quando a pandemia vai passando, aí a gente vai começando a ver a procura aumentando, a confiança também, né? Das pessoas de sair, de passear. E aí a gente já vai colocando outros modelinhos para passeio. Essa nossa coleção pet torcedor, ela é toda em malha e tecido fininho. Tecido mais frio, tecido que não vai provocar... Porque ele vai passar o dia inteiro, talvez, num lugar onde vai se assistir o jogo, né? E ali ele vai ficar confortável, né? Então assim, a gente tem essa preocupação e esse carinho também, né? Para oferecer para eles. Esmeralda, conta para a gente. A maior procura acontece em raças de cães? De pequeno porte, médio porte ou grande porte? A procura maior é para qual? Os pets de pequeno porte, eles são mais... Tem uma procura maior, mas a gente tem vários clientes... Por exemplo, hoje eu entreguei para duas hot vales, a lua e a sol, que vão estar lindas, vestidas, já preparadas para o jogo de amanhã. E elas sempre compram aqui com a gente. Golden, essas raças maiores também, de pelagem dupla, sempre procuram. Mas a maioria são pets de pequeno e médio porte. A gente consegue fazer para o micro ao XG, né? Então a gente, como o nosso atendimento é sob medida, então se a pessoa tem um pequenininho, a gente consegue fazer. Se tem um grandalhão, como um Golden ou um Hot Valley, a gente consegue fazer também. Esmeralda, agora explica para a gente. Tem muita gente que tem dúvida. Em alguns estados que são mais frios, de repente tem um material utilizado lá que é mais interessante para esse cão estar nesse espaço, nesse estado que é um pouco mais frio. A gente aqui é um pouco mais quente. Então a gente, de repente, tem a necessidade de material diferente para ter um conforto mais interessante para o pet. Como você resolve essa questão sendo o nosso estado? A gente faz uma pesquisa de material. Antes de fazer uma coleção, a gente já vai procurar primeiro o material para depois, se aquele material não tiver a estampa que a gente procura para aquela coleção, para a referência daquela coleção, a gente manda estampar para oferecer a ideia, a proposta. Mas o primeiro ponto de uma produção daqui do ateliê é o material. Por quê? Tem que ser leve, tem que ser aquela malha fria. Nem toda malha é fria. Tem malha que é grossa e ela... Ao invés dela, ela super aquece, né? Então a gente procura muito trabalhar com isso. A gente faz todo ano, eu e uma pessoa que me ajuda na modelagem, a gente faz uma reciclagem, tanto de matéria-prima, como também de modelagem para moda pet. Então a gente acompanha isso já faz quatro anos. A gente faz todo ano. Por quê? Porque é importante, tanto a modelagem como o material, porque senão ele não anda, eles ficam deitados, eles não se divertem, né? E isso não é a proposta do ateliê, né? De uma estilista pet. Ela quer... A gente quer que ele tenha o maior conforto e não tenha nenhum problema, não tenha... Não fique doentinho ou que fique... Não aproveite lá o passeio, tá entendendo? Então assim, são crianças, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então com relação ao material, a gente faz uma pesquisa. Quando não tem teresina, a gente pede de Fortaleza ou pede de um a outro estado próximo que possa ter. A gente tem esse... Essa... Esse contato com lojistas de fora também para trazer para cá, para a TLA. Muito bacana, Esmeralda. Muito show de bola. Essas informações que a gente está sempre colhendo para o universo pet é muito bacana, porque tem muito tutor que está imaginando como é que eu vou, né? Como é que eu vou deixar o meu pet preparado para a Copa do Mundo. Eu quero uma coisa inovadora. E agora a gente sabe. A Mabeli, né? Aqui é na... A Mabeli Moda... Mabeli Fashion Moda Pet. Viu aí? Top! O nosso atendimento... Desculpa. O nosso atendimento é online, pelo Instagram. Nossa loja virtual, né? E temos a nossa loja móvel, que no momento ela está viajando. Ela não está em Terezinha. Então a gente está viajando nessas cidades circunvizinhas. Ela vem só abastece e vai de novo. Porque ficou muito tempo parado na pandemia. Mas eu acredito que Natal ou Carnaval ela vai estar aqui em Terezinha. Simeraldo, agora a gente vai deixar os amigos na curiosidade. Você falou loja móveis. A gente vai marcar uma próxima oportunidade de a gente estar conversando e falar sobre a loja móvel. Agora eu quero agradecer a oportunidade de estar hoje com você aqui. Eu que agradeço. Aqui a gente faz só a... Aqui a gente trabalha só com a primeira peça, né? A gente, todas essas aqui são primeiras, são protótipos, né? E a gente manda para as nossas, para a facção, né? Para elas produzirem. Aqui a gente faz só a primeira peça e o corte. E também a gente faz a estamparia e o bordado. Que a gente também tem o cuidado de fazer aqui como o cliente quer. E o cliente que quiser, a mãezinha que quiser um modelo inusitado, pode pedir que a gente desenha, ou se quiser uma coisa exclusiva a gente desenha, ou se quiser desenhar a gente reproduz. Então assim, com todo carinho, todo amor, porque assim, a gente ama o que faz, a gente ama os nossos peludinhos, né? E estamos aqui às ordens. Estamos sempre juntos. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer mais uma vez. E a gente vai estar sempre junto aqui para passar todas as informações das modas dos pequeninos para os nossos amigos que estão sempre aí ligadinho na gente. Muito obrigado. Meus amigos, continuem aí no Universo Pet, porque tem boa novidade para você, viu? Muito bacana, né? Você gostou? Eu amei. Uma inovação que a gente tem no nosso estado. Tenho certeza que muitos de vocês não conheciam. Agora eu quero falar um pouquinho sobre beleza pet. A gente está indo desse tema de belezuras, né? De roupinhas.